E aí, tu vai pipocar ou tu vai me enfrentar? Se você lutou com o Bambam naquelas condições, vamos fazer as mesmas condições, irmão. A vantagem é a sua, o esporte é seu, quem tem experiência é você, você que foi campeão mundial de boxe. Cara, fala a verdade, ninguém te ofereceu peso nenhum, não. A única coisa que eu falei é que a categoria que eu vou lutar é 80 quilos. Se você quiser, quem desafiou com você? E eu não vou me propor, não pede mais que isso, pô. O agente do Popó, quando ligou com o agente, ele falou 177 pounds, que dá 80 quilos e 300 gramas. Esse peso eu nunca bati na minha vida, e não vai ser com 47 anos que eu vou conseguir. Agora preste atenção, Popó, dó é monossílaba, pena é de sílaba. E é isso o que eu sinto por você, Popó, pela sua mediocridade. Salve, rapaziada. Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. No vídeo de hoje, temos a Celino Popó Freitas e Vitor Belfort, que estão em uma briga para decidir qual será o peso que eles irão se enfrentar na luta no Fight Music Show. Estarei trazendo tudo aqui para vocês. Vai deixando seu like, se inscreva no canal e bora para o vídeo. Primeiro capítulo da novela Pipó Pocô. Vamos lá. Primeiro é parabenizar você por ter aceitado, mas vamos estabelecer aqui as condições que você está pedindo. É muito importante o público saber o que está acontecendo nos bastidores. Vamos lá. Primeiro, quem me desafiou primeiro foi você. Segundo, eu não falei do seu físico de maneira alguma. Eu só falei que a sua harmonização não está legal, ou o Botox é chinês, ou foi mal aplicado. Terceiro, quando você falou, toda vez que você fala de mim, sai ira, sai raiva, sai amargura. Irmão, não sei o que está no seu coração, mas vamos lá. Você falou uma cambada de heresia. Falou que ninguém gosta de mim, que o meu esporte... Você tem noção do que eu fiz pelo esporte do MMA? Graças a Deus, eu e os meus colegas, criamos um esporte bilionário. E hoje está do tamanho do boxe, que o boxe foi o esporte que a gente sempre se espelhou. Graças a Deus, estamos aqui todos muito bem. Mas vamos lá. É muito importante o público saber que você, o seu agente, pediu para mim bater 76 quilos. Irmão, o meu agente teve quase que desligar o telefone. Falou assim, vocês não querem lutar com o Vitor. Enfim, se você lutou com o Bambam naquelas condições, vamos fazer as mesmas condições, irmão. A vantagem é a sua, o esporte é seu, quem tem experiência é você, você que foi campeão mundial de boxe. E aí, tu vai pipocar ou tu vai me enfrentar? Me deixa saber porque o povo merece essa luta, irmão. O capítulo da novela Pipopocano chegou rápido. Dessa vez, para corrigir um erro técnico comigo. O agente do Popó, quando ligou para o meu agente, ele falou 177 pounds, que dá 80 quilos e 300 gramas. Esse peso eu nunca bati na minha vida. E não vai ser com 47 anos que eu vou conseguir. Bom, passa aqui para deixar o corretivo. E lembra, até 200 pounds é super justo. Vamos para cima. O Brasil merece. A luta vai acontecer. Ritor, mais uma vez você mentindo. Mais uma vez é por isso que ninguém, cara, gosta de você. Ninguém vai com sua cara no mundo do boxe. Você é mentiroso, intrigueiro. Cara, fala a verdade, pô. Ninguém te ofereceu peso nenhum, não. A única coisa que eu falei é que a categoria que eu vou lutar é 80 quilos. Se você quiser, quem desafiou foi você. E eu não vou me propor, não pede mais que isso, pô. Ah, que eu não consigo baixar. Problema seu, desafio, por que que isso, pô. Pô, meu pai está falando merda. Ninguém te falou que você tem que lutar com 75 quilos, não. Ele falou que você lutaria com 80 quilos. E 80 quilos é o peso ideal, pô. Entendeu? Tanto para mim como para você. Porque eu vou ter que subir também, pô. Pesce peso. Ah, deixa ser chato. Cai para o que fazer, vai, idiota. O menino de vovó vai deixar vovô. Prezado popó. O tempo passa, as coisas mudam. E para quem não sabe a realidade, infelizmente uma grande quantidade dos atletas brasileiros é de semi-analfabetos. Porque sabemos que o Brasil não preza por educação junto do esporte. E por isso, muitos têm que desistir da escola para tornar campeões. Quando eu mudei para os Estados Unidos aos 16 anos, passei fome, tinha que dormir no tatame da academia e muitas vezes dava aula para pagar o meu almoço. Mas com muito esforço e dedicação, venci as dificuldades e me tornei três vezes campeão mundial em diferentes categorias. Levei o MMA para o Brasil. Importante falar que concluí cursos em faculdades aqui nos Estados Unidos, como Harvard, e Stanford. Me tornei marido, pai e um homem de fé. E conquistei a maior vitória que qualquer homem deveria conquistar em vida, que é de construir uma família estruturada e emocionalmente feliz. Agora preste atenção, popó. Respondendo o seu insulto, eu quero dizer para você. Preste atenção. Dó é monossílaba. Pena é de sílaba. E é isso o que eu sinto por você, popó. Pela sua mediocridade. Porém, derrota é trisílaba. E é isso que você vai sofrer comigo, se não pipocar. Já misericórdia é polo e sílaba. E isso eu não terei de você em nenhum segundo do ringue. Agora, dorme com esse barulho, irmão. Vitor Belfort é um cara que está fazendo, roubando, pegando, está vindo o meu hype. Está roubando a sua técnica. Vitor, 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 você falou que o popó lutou com ninguém. Deixa eu te explicar uma coisa. Eu vou lutar com o índice, porque o índice me agrega demais às redes sociais. Eu vi sua rede ontem, Vitor Belfort. Só tem um milhão e quinhentos seguidores. Quando você passar da casa dos cinco, a gente começa o debate. Primeiro passo. Segundo passo. Eu já estou recebendo propostas internacionais. Mas, Vitor, o ano que vem, a gente pode se encontrar também. Não tenho medo não. Vamos embora. Ô, Vitor Belfort. Está falando de mim, né? Ok. Falou que a minha luta foi rápida, cara, fácil. Não teve luta nenhuma. Popó, ok. Você lembra da sua luta com o Anderson Silva? Se a minha durou 36 segundos, acho que foi 26 segundos. Só que o mundo todo vê, né? Que vergonha que você passou, hein, Vitor? Toma esse chutão aí. Vou colocar para a galera ver aí. Pensa-te de falar, hein? Lembra-se disso, hein? E ainda deu uma dormidinha, hein? A cama está pronta. Bom, família, esse foi mais um vídeo de hoje aqui do canal. Se você gostou, conta com o seu like, se inscreva no canal para ajudar a gente e até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.